Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar. Hoje dia 31 de maio de 2019, 17 horas e 40 minutos. Agradeço a sua audiência, peço o seu like e fortalece a nossa missão. Compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nos seus canais, sejam eles redes de e-mail, Instagram, Facebook, Whatsapp, especialmente para aqueles que são apreciadores e praticantes do Swing Trade, que basicamente são operações de 3 semanas a 3 meses. É como se você surfasse a onda, não as marolas, tampouco as marés. Aqui você é bem-vindo, na área de comentários nós trocamos ideias, o pessoal pede estudos, participe, é legal. Aproveite o final de semana, assista o Seja Bem-Vindo à Bolsa, treinamento gratuito com qualidade digital de sua imagem, gravado em estúdio, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. Não tem boleto, não tem cartão, não tem que cancelar, é um presente da Top Traders para você. É possível acessá-lo também através do nosso site, toptraders.com.br E no site toptraders.com.br, que está sendo aberto aí na tela, também é possível você fazer o cadastro para receber o cenário. É o informe, pessoal, que eu distribuo desde 2014, hoje ele atinge quase 90 mil pessoas. Ele traz ali um estudo do Ibov, fala um pouco de política, geopolítica, economia. É uma fonte interessante de informação. Fala sobre alguns ativos que estão em destaque, bolsas da Europa, Ásia, Estados Unidos, para você começar bem o dia. Nós temos um fenômeno que nós comentávamos algum tempo atrás, poderia ocorrer, que é alta no mercado doméstico, a gente vê pelo EWZ. É claro que hoje não está subindo aqui, né? Evidentemente não, está caindo 0,75, mas na semana sim, enquanto no exterior caiu. Por exemplo, só hoje S&P caindo 1,32, Dow Jones caindo 1,41, Nasdaq caindo 1,51. Petróleo caindo 5,71 e o ouro, que é sempre antagônico, ou quase sempre antagônico, subindo 1,39. Sabe o que me chama a atenção aqui, pessoal, já começando os estudos? O Cartesia não atualizou ainda, mas vamos lá. Ainda está com o M19, que vence. Na verdade vence na segunda, mas o último dia de negócios é hoje, mas a liquidez já migra para o WDON de navio 19. O M19 fez o que a gente tinha falado durante a semana. Ele veio nessa base, que é o 3943, chegou a tocar aqui um outro suporte, 3932 e 500. Veio no 3936. Então, é como se nós tivéssemos essa figura como um V ao contrário. E ela foi cumprida, era o caminho mais provável. Parece um movimento inesperado do dólar, mas é técnica pura. É um V ao contrário, foi cumprido, ponto. Observando o WDON19 puro, porque não atualizou ainda aqui. N de navio, a gente vai passar a estudá-lo. A queda, ela é maior ainda. Ela é ainda maior, é 1.53. Onde que eu quero chegar com isso? Primeiro, cumpri o... Não chega a ser uma letra A, é um V invertido. Isso é coisa minha aqui. É como se eu pegasse um V, essa simetria em V, pouca gente trabalha com ela. É a letra V mesmo, veio aqui na base. Então, pessoal, o exterior, um sell-off. O mercado derretendo o mar vermelho. O dólar caindo no Brasil dessa forma, a leitura que eu tenho é que está migrando capital de lá para cá. Sarto ou errado? É uma teoria. Que eu tinha comentado antes dela acontecer. Então, o que eu dizia? Por exemplo, se nós pegarmos aqui os gráficos das bolsas norte-americanas. Então, vamos lá. DJI. Eu tenho uma situação caótica, mas que era previsível. Lembra que eu falei dessa região de suporte que tem o gap? O mercado caminha para cá. Só que nem por isso eu falei que nós teríamos queda no Brasil. Lembra da minha teoria algumas semanas atrás? O que acontece no Dow Jones é que, enquanto abaixo de 25,222, nós temos um pivô de baixa. Só que esse gap aqui, ele vai ficar no radar dos investidores, assim como esse outro. Existe um gap que ficou aberto entre os dias 29 de janeiro e 30 de janeiro e um outro ainda aqui, entre os dias 15 de janeiro e 16 de janeiro. Padrão parecido com esse que a gente vê aqui na queda. Na semana, se a gente pegar, a queda no semanal foi de mais de 3%. Então, é algo muito relevante. Seria uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido? Teria mais algum espaço para cair? Possivelmente. O que a gente vê no índice Nasdaq? Algo parecido também, né? Quanto que está caindo o índice Nasdaq na semana? 2,38. Está vindo num topo anterior. Ó, marcado na semana do início, aqui de dezembro. Existe um outro topo aqui marcado em março de 2018. O mercado tem memória, né? E existe um pivô de baixa, né? Enquanto operar sob 7,303. Ok? Então, existe um outro fundo também foi perdido. 7,252. Então, ele vem caindo, deixando gaps pelo caminho. Podem ser pontos de atração de preços no futuro. E ele tem um gap também aberto entre 8 e 11 de março. E tem um outro aberto entre 30 e 31 de janeiro. Então, tendência de baixa de curtíssimo prazo, até de curto prazo no exterior. Podemos ter uma inflexão, repica a qualquer momento, mas não há sinal. O que eu acho de tudo isso? Eu acho ótimo. Porque eu acertei, modéstia à parte, o desafio dos 97 mil pontos com o exterior em queda. E como eu estou quase líquido lá no exterior, eu tenho uma ou outra posição só. Eu tenho algumas posições, vai. Não estou totalmente líquido. Mas eu tenho capital pra comprar mais ativos. Então, com essa queda, muitas ações que estão no meu watch list vão ficar atraentes, pessoal. E essa história que o mercado americano não tem volatilidade, é conversa pra boi dormir. É mais uma lenda, mais um paradigma que eu quebro aqui. Então, tá vendo aqui o S&P? Talvez o S&P vindo a 2723 possa ter algum tipo de repique. Por exemplo, história que lá não tem liquidez, as negociações são contidas. Sprint Corporation, que é uma ação que está no meu radar. Está caindo 4% hoje. Negociar na Ananase. O papel me interessa. Aqui, acho que dá até pra fazer por oscilação. Ó, por exemplo, essa empresa me interessa. E aqui, como é que eu fiz meu watch list? É claro que eu fiz baseado nos gráficos, mas eu peguei empresas de grande porte com alta liquidez, alto valor financeiro e alto número de negócios. Então, não é tranqueira aqui, não. Não é empresas secundárias, são empresas líquidas. Por exemplo, Shakespeare Energy, me interessa. Está numa região de fundo. Ó, como está caindo hoje. 5,81. Dá uma olhada nisso. Aurora Cannabis. A famosa ação da maconha lá americana. Pô, uma coisa é comprar a Aurora. A 10,32. A Aurora está 7,59. Está no momento de comprar, olha. Está fazendo um pivô de baixo, enquanto está abaixo de 7,92. Mas, de repente, se ela afundar um pouco mais, vira 7? Pô, me interessa. Então, essa história aqui lá, é muito contido. O mercado brasileiro é muito volátil. Pessoal, tudo mentira. Quem fala, não conhece. Essa empresa é uma grande empresa também. Encana Corporation, Nanais, uma região extremamente longe da média móvel de 21, buscando suporte. Não é interessante? Então, semana que vem, eu devo, inclusive, dar uma palinha na imersão sobre isso. Falar como é que foi a minha jornada, como é que está sendo a minha experiência. E é bom para mim, porque como eu estou redescobrindo o mercado internacional, tem duas vantagens. Eu me coloco na posição dos meus alunos aqui do Brasil. Pô, quais são as minhas dores, as minhas dificuldades? Para eu poder atendê-los e trazer um conteúdo de valor sempre. E, pô, eu posso abrir esse caminho também para os alunos que vêm comigo. Estão sempre vibrando, feliz, contente, trabalhando, produzindo. É assim que eu sou feliz. Ok? Maravilha. E, às vezes, um pouco agitado, às vezes mais tranquilo, a depender das movimentações. Geralmente, eu fico agitado quando eu me empolgo com algo. Uma outra ação que me interessa. Me parece que, quanto menos letras tem as ações americanas, mais importante elas são. Meio que como os carros lá em Dubai, né? Quanto menor a placa, mais cara. Então, por exemplo, daqui é anti-anti, ó. Ela fez uma chute instar, um rompimento falso, gráfico puro, ó. Agora, pô, a ação não me interessa? Interessa. Uma queda com volume, de repente busca um suporte, pode ser uma exaustão. Então, o mercado americano, hoje, ele me faz curioso, estudioso, assim como eu já faço aqui no Brasil. Ok? Então, só uma palinha. Falamos das bolsas americanas, falemos, então, do petróleo. O WTI Crude. Ó, eu tô fazendo um programa mais caprichado, porque a gente volta só na quinta, né, pessoal? A partir de hoje, quando eu encerrar aqui, dedicação total, pessoal, da imersão até a quarta. Eu já tô bolando as ações que vão entrar na carteira, as que vão sair, porque na imersão a nossa carteira é renovada, a carteira do grupo. Concomitantemente, a imersão, o grupo renova a carteira. Então, nem todas as ações vão sair, algumas vão e outras entram. Então, eu já tô definindo quais ficam, quais saem, por quais elas serão trocadas. É claro que pode ter uma ou outra mudança, mas a essência, a coisa macro, tá sendo definida. Isso, a minha equipe me dá todo o suporte, o background, mas esse trabalho da carteira sou eu. É um compartilhamento pessoal com vocês que apreciam o meu trabalho. Essa queda do petróleo, pessoal, é relevante, é importante. Veio até uma região de topos de 2017. Pra quem acompanha o meu trabalho, ela é uma surpresa, sim ou não? Não. A partir do momento que eu tenho esse topo marcado no final de abril e eu tenho um mais baixo, eu quebrei o padrão. Eu formei um topo mais baixo que o anterior. Ela vai fazendo topos e fundos descendentes, rompendo pivôs. A perda de 60 dólares, um pivô. A perda de 57,36, um pivô. Não tem sinal de fundo. Agora, é possível a formação de um fundo a 51,26, que foi fundo algumas vezes aqui no começo do ano? É possível. Até na segunda, a depender de algum desdobramento que sai no final de semana. Então, o petróleo, por exemplo, se eu estivesse vendido, eu já estaria realizando lucro da venda, pelo menos parcial. Teria reduzindo 60%, 70%. No caso do Brent, existia uma linha de retorno que foi perdida. Quando ela foi perdida, o mercado derreteu. Ele tem suporte aqui perto de 60 dólares. Pode segurar. Agora, como era um alargamento, talvez tenha um pouco mais de espaço para cair justamente até os 60. Falando do EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova Iorque, ela espelha mais ou menos o BOVA11. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, vamos dar uma olhada no WTI, pelo menos. No WTI, quanto que ele caiu na semana. Na semana, 9.62. E o Brent? É um cenário de caos no exterior. 9.19. E nós resilientes. Lembra que eu falava sobre isso? Mudança de fluxo? Pode ser. O EWZ, ETF brasileira negociada em Nova Iorque, na semana, por sua vez, ela subiu 6.25. 6.25. Após segurar aqui, foi fora da banda, fechou dentro e segurou na linha de retorno. É normal que hoje tenha uma alta mais contida. Vale a pena destacar que existia uma resistência 4169 e 4171. Foi acima e não segurou, mas fechou bem pertinho. É um rompimento falso? Talvez. Pode ter alguma correção? Pode. Veremos aí na segunda, mas cumpriu o objetivo da simetria em V plenamente. E agora falemos de criptomoedas antes de a gente mudar aqui de software. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa para ser estudada no EWZ como pedidos do YouTube. Não. Não tem. No caso das criptomoedas, pessoal, elas estão desenhando uma movimentação autista, né? De topos e fundos ascendentes. O candle de hoje, ele dá uma... Ele mostra que existem compradores na área aqui para o pessoal que está operando. Eu acho que a compra ótima passou, mas é uma movimentação autista, como eu vinha comentando, né? Então, você ouviu o Bitcoin Cash, né? Dá até para mexer um pouquinho nessa reta, mais ou menos assim, ó. Seria uma compra meio ousada, né? Você pode estar pagando o topo, né? E lembrando que no final de semana, eu acho que a compra ótima foi lá embaixo, daria para ir realizando lucro nessa alta. Mas você vê, por exemplo, o caso do Ether. Ele veio certinho, na média respeitou, já forma um candle interessante. Apesar do movimento curtíssimo, é um arami, né? Com volume mais ou menos ali, uma alta legal. Então, a tendência das criptomoedas me parecem de alta. Me parece de alta e as correções são oportunidades. Essa leitura, essa palavra de ordem que eu tenho. Você vê que o Litecoin vem até o topo anterior. Eu gostaria de comprá-lo, se eu fosse fazer, de uma forma um pouco mais descontada. Mas, por exemplo, não tem sentido vender as criptomoedas, por exemplo, trabalhar short para os poucos que podem fazer isso. Um exemplo objetivo, assim, digamos. Ok? Legal. Então, vamos falar do fluxo, então. Daí a gente parte para os ativos domésticos. Na semana, o que nós tivemos aqui? Semana passada, no dia 24, os estrangeiros, no índice cheio, terminaram a semana com menos 25,078. E hoje amanheceram com menos 22,328. O que vale muito a pena citar aqui é que entre os dias 29 e 30, ou seja, no pregão de ontem, dia 30 de maio, reduziram muito fortemente a porção na venda. Aí a gente parte para o mercado à vista, já não tem essa mesma redução. Eles começaram a semana com 5,193,883, pelo menos até a quarta, no dia 29, eles estavam com 5,620,551. E até a quarta que nós temos. Então, no mercado à vista, ainda fortemente vendidos. E o fluxo cambial começou a equilibrar desde a semana retrasada. Pelo menos, não está saindo mais tanto capital. É um primeiro passo, né? E antes que eu me esqueça aqui, pessoal, como vai ter radar se não tem cenário segunda, terça e quarta, nem na mira do trader, nem radar. O radar volta na quinta, dia 7, né? O meu palpite para o jogo do Corinthians é Corinthians 3, Flamengo 1. Ok? E vamos falar também da Ásia e Europa, que era generalizada, né? China caiu 0,24, FTSE na Inglaterra 0,78, DAX na Alemanha 1,47. Então vamos aqui à Bolsa de Xangai. Eu trabalhei no grupo chinês quase 5 anos, para quem não sabe, visitei a Ásia algumas vezes. A Bolsa de Xangai faz um movimento lateral. É impossível saber se há um descanso dessa paulada para replicar o movimento para baixo. Só se houver a perda desses três rios, ó, um fundo, dois fundos, três fundos. Pode ser um movimento de acumulação, que seria um primeiro estágio, de acordo com a teoria de Dow, para um movimento autista, que geralmente ocorre no auge do pessimismo, né? Depois sobe no ceticismo, né? E quando o mercado está eufórico, é quando cai, como aconteceu aqui através desse topo duplo. E aí, falando do índice DAX na Alemanha, em Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores. Uma semana francamente, absurdamente baixista. Esse gap atraiu os preços primeiro. Se a queda continuar, poderia fechar esse outro aqui. É uma possibilidade factível. Nós temos um martelete isolado. Se houver um gap de alta, aí teria o BB abandonado de fundo. Então, de acordo com o cenário atual, tudo pode acontecer. Mas, assim, é evidente que tem um movimento baixista de curto prazo. Isso aí é... A gente vê até por essa LTA aqui no índice FTSE, né? Foi perdida. O mercado fez um pullback. Ela foi... Ela imprimiu-se como resistência. O mercado tem alguma possibilidade de fazer um fundo aqui, né? Foi fundo no dia 25 do 13, depois foi fundo no dia 13 do 5. Seria até um fundo triplo. Não é exatamente um 3 rios, porque precisaria ser um pouco mais equidistante. Mas, digamos que a gente poderia considerar algo próximo disso. Aí teria que ter uma reação já a partir da segunda. Porque se trabalha abaixo desses fundos, teria parada no mínimo só a 7.070 pontos por ali. Ou até mesmo a 7.050, 7.040. Ok? Hoje a guerra comercial envolveu o México, né? Tarifa de 5% podendo chegar a 25% se o México não tomar algumas providências em relação à imigração. Então... É isso. Então falemos dos ativos domésticos. Eu vou começar pelos... Já falamos do dólar, né? Então eu vou começar pelos ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. A Petrobras... Ela teve uma semana de queda, né, pessoal? Naturalmente. No dia 24 tinha fechado a 26.09, agora fecha 25.55. Pela queda de 10% do petróleo, até que segurou a onda e veio numa região aqui de forte suporte. Se perder, realmente fica complicado. Porque ela cairia no vazio rumo a 24.50. Eu acho que o mais provável seria ela trabalhar um pouco abaixo e depois voltar. Na minha opinião. Mas a neckline que existia outrora, ela foi, digamos que refugou o movimento. E aí poderia haver um outro movimento que não ia ser anteriormente. Então mesmo esse oco aqui, ele fica posto em xeque. Mas se você for olhar, aqui em meados de abril fez um fundo nessa região. Poderia fazer um outro. Agora na virada de maio pra junho é possível. Mas não é uma ação que nesse momento tem um gráfico atraente. Mas ela mostra, sem dúvida, alguma resiliência pelo fato de o petróleo ter caído muito mais. Apesar de, obviamente, a gente saber que não é o único driver que a impacta. O dólar também impacta e tal. No caso de vale, esse ativo eu entraria se fosse entrar na compra por rompimento. Veja que a máxima do dia 28 é 59,5. A máxima de hoje é 51. Então acima de 51 eu colocaria uma ordem start. Eu acho que faria sentido porque provavelmente se ela o fizesse viria 53,80. Existe um mini topo duplo aqui, sim. O eixo desse mini topo duplo é 49,15 e fechou abaixo. Uma vez abaixo de 48,62 ela teria grandes chances de voltar aqui pra 46,42. Então essa é a minha visão para Valery. Pra quem não a conhece como Valery, E no passado a galera que operava as opções da Vale a denominavam Valery. Como que eu vejo o movimento no Banco do Brasil? 5 candles verdes na semana apesar da queda de hoje. Fechamento acima de 51,25 eu acho positivo. A perda da mínima de hoje é 51,13 poderia gerar um movimento de queda, sim. Talvez fechando o gap até a média, apesar de não ser o mais provável. Agora o movimento lateral ou de leve queda pra aproximação das médias seria algo mais razoável, digamos que uma tempestade perfeita isolada para o ativo. No caso de Bradesco, ano semanal, um mega candle, uma barra elefante, é muito difícil, mesmo porque ela vem em sequência, ela não alimentar ou retroalimentar como prefira um movimento de alta. Eu concordo com vocês, por exemplo, que nós temos uma estrela cadente que foi fora da banda e fechou dentro, mas ela respeitou o 36,77 e tem 1, 2, 3, 4, um monte de suportes intermediários aqui. Então é natural com essa distância da média que perca fôlego, mas não o viés, porque nós temos 3, 1, 2, 3 soldados brancos, e a correção de hoje, por exemplo, aconteceu com volume baixo. Então qual que é a minha ideia? Correção sinônimo de oportunidade se ocorrer. Aí nós temos Itube, uma semana francamente autista também, após uma correção no preço, no tempo, aliás, respeitando as médias como suporte, subiu, é quase impossível o ativo continuar disparando tão distante da média, então é feito um processo de correção no tempo, correção no preço, ou uma movimentação lateral para aproximar essa média dos preços. É assim que funciona a movimentação desses ativos. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa muito esdrúxula aqui para eu fazer como destaque. Eu vou falar de Sula11 e de Klabin, faz tempo que eu não faço, eu vou colocá-las como destaque. Aqui está a Sula11, lembra que a gente tinha visto essa ação, e eu falei que valia a compra aqui no 29,50? Porque era o mesmo fundo que gerou um repique aqui e tal, e eu entendi isso daqui como algo simétrico. Ela tem feito topos e fundos ascendentes, pessoal, acima do 33,84 nós temos um pivô, é interessante que fechou também sob 34,18, então esse é um suporte agora, esse é um suporte, inclusive acima do 34,32, que é a máxima mais recente. Tendência de alta, seguradoras State of Art, Então para quem gosta de comprar tendência a seguir fluxo, é uma das oportunidades claras que a gente tem na bolsa nesse momento. Ok? E aí Klabin, faz muito tempo que a gente não estuda, KLBN11, celulose não me convence no momento assim como energia, eu não compraria mesmo estando descontada por N razões, até porque eu acho que o dólar pode continuar depreciando, e até pelo preço da celulose, então é uma ação que eu vejo com alguma redução de volume, então definitivamente não me interessa. Aí eu vou falar dos estudos do YouTube, Movi3, Guar, Grandene, Ultrapar e PK, e aí eu vou falar antes disso de Vivarina para eu não esquecer. Então a minha esposa na bolsa que eu achei na lama jogada, as traças, apesar da queda de hoje, qual que foi a valorização dela na semana? 4,20, 4,70, então divide lá, 4,70, a forma mais rápida de deixar a porcentagem, você põe 4,70, você divide por 4,20, aí vai dar 1,1190, ou seja, ela subiu 11,90% na semana, praticamente 12%. Ela fez o que ela tinha que fazer, cumpriu a simetria em V milimetricamente, o óvulo era 4,92, ela bateu 4,92, e é aquela história pessoal, média distante e tal, aproximação de média, blá blá blá, aquela mesma história, tem um pivô em conta acima de 4,42, e acima de 4,92, ela entraria num território comprador, sairia desse bolo que ela está desde o início de março, essa que é a leitura para a Vivarina. O primeiro pedido do YouTube é Movi3, é um setor fantástico, assim ela compare-se, ou equipara-se, dizendo de forma mais técnica, ao setor de seguros, eu acho que assim, quem comprou, comprou, quem comprou, a não ser compradores de tendência, para quem gosta de operar tendência, a Movi3 e Sulamérica são dois pratos cheios, não é o meu caso, eu procuro situações diferentes, mais de inflexão, ou de rompimento de figura, com alvos mais ou menos pré-definidos, mas é tendência, primária, secundária, terciária de alta, já fez parte de imersões, é uma bela empresa, um belo ativo, e muita dessa movimentação, é por causa dos Ubers, sendo direto, sem titubear, é fato, alugam os veículos. A Guararapes é uma, essa sim, por exemplo, me chama a atenção, ela está de acordo, com aquilo que eu procuro, boa liquidez, small cap, uma small cap é uma middle cap, está entre as duas, pessoal, aí vale aquela máxima, uma coisa é comprar 20 reais, outra coisa é comprar 14, dá um sinal de fundo duplo, caso ela consiga ficar acima de 15, 87, chama a atenção, mesmo porque, trabalharia acima da média, tem um gap, então, por exemplo, esse tipo de ativo, me chama a atenção, mas espera-se mais força, um pico de volume, alguma coisa nesse sentido, para que ela fique mais atraente. Aí temos Grandene a seguir, o setor me agrada, o setor calçadista, nesse momento, a Grandene sentiu o golpe, desse gap pós-balanço, sugere uma simetria autista, seria uma compra no fio do bigode, para investidores, ultra ousados, cientes que eles estão pegando a faca, cortando, existe uma leve mudança de rota, mas hoje, por exemplo, a ação jacente, seria uma compra ousada, talvez existam opções melhores, mas o setor e o próprio ativo, me agradam, mas tem a questão do timing. Ok? Aí, Ultrapar e Pão de Açúcar, para a gente finalizar. O GPA3, a Ultrapar, é uma ação premium, de uma empresa fantástica, pessoal, para quem não sabe, ela controla a extra farma, o tragás, os postos Ipiranga, e esse tipo de ativo, por exemplo, me chama a atenção, região de fundo, só que há uma tendência de baixa, isso é evidente, o volume reduziu muito, é o caso de Grandene, tem que estudar a ação, olhar livro de ofertas, ver se os fundamentos, estão de acordo com aquilo, que você procura, porque os fundamentos, eles são um pouco deteriorados, sim, mas a empresa tem vários, pontos positivos, é diferente de uma tranqueira, como a Positivo, por exemplo, ou a Eternity, que estão em queda, mas não tem fundamento nenhum, ou de ações especulativas, como a Forjas Tauros, por exemplo, é muito diferente, aí temos Pão de Açúcar, a seguir, para a gente finalizar, depois a gente vai para o Ibov, Ibov, Ibov 11 e Bovespa, não, Ibov, Ibov 11, índice futuro, aí temos a Pekar 4, tem todo esse lance, do Carrefour, em parceria com a Magazine Luiza, eu achei que poderia ter sentido um pouco mais, não sentiu, é um sinal de resiliência, e rompeu o gap, e fechou acima, aparentemente, temos uma situação favorável, a compra, simples assim, uma compra descontada, de um bom ativo, complexo sim, mas que traz qualidade, oferece desconto no momento, então, é isso, é isso que eu vejo, uma provável simetria, e tanto esse fundo, aos 86 e 93, quanto o gap, foram superados, praticamente, então, levemente acima, situação gráfica, muito atraente, e aí, falemos de Bova 11, Bova 11, teve uma semana, muito positiva, fazer a conta aqui, dia 24, então, 93,59, por, 90,25, a gente está falando, uma valorização de 3,70, houve o rompimento, de um pivô de alta, 92, aquela coisa, pessoal, começa a distanciar, de média, o ativo arrefece, ele cumpriu, o máximo objetivo, possível, no curtíssimo prazo, que era 94, e 15, e a memória, plenamente compradora, é admissível, uma correção, assim como, um rompimento, dessas máximas, e uma estilingada, como a 96,86, aí depende muito, dos drivers, então, a leitura é essa, mas um driver, poderia impactar, uma correção, até 92,85, sem mudar em nada, por exemplo, a movimentação, como o rompimento, das máximas, poderia esticar o ativo, e puxar um pouco, a média também, então, é uma movimentação, nesse momento, de leitura, mais difícil, né, no caso, do Ibov, tem tanto, uma pinça de topo, como um arami, né, veio aqui no 97, 610, que era o ponto, mais otimista, do movimento, não significa, que não possa romper, essa pinça e disparar, mas é um candle, que ele chama atenção, ele requer cautela, para quem está comprado, e para quem está vendido, muitas vezes, você tem uma venda, aqui com stop, aqui acima, uma operação, que pode fazer sentido, só que você está contra a maré, porque fez um mastro bandeira, e a memória é comprador, então, pô professor, mas que leitura enrolada, claro, o desafio dos 97 mil pontos, era nos 97 mil pontos, a partir dos 97, inclusive fechou praticamente cravado, uma leitura que era fácil, do Te Vejo nos 97 mil pontos, uma leitura, grau de dificuldade, 0 a 10, 0 fácil, 10 difícil, o 97 mil pontos, foi um desafio fácil, grau de dificuldade, 2 ou 3, saber para onde, ou tentar, projetar para onde vai o mercado, nesse momento, é dificuldade 8, 9, muito difícil saber, né, por quê? Porque você tem uma memória compradora, você tem alguns ativos com espaço, para subir, outros distantes de média, né, você tem um movimento turbulento lá fora, com uma alta aqui, temos que saber até que ponto o movimento é sustentável, se lá fora começar a subir, se aqui segue ou não, né, então, o desafio dos 97 mil pontos, tinha um grau de facilidade, muito favorável, né, nesse momento, estudar o mercado, se tornou complexo, agora, em 2 ou 3 dias, a coisa fica mais clara, então, lá para a terça, coincidentemente, quando vai ter imersão, né, então, vai ter um movimento segunda, terça-feira, começa a clarear, quarta-feira, aí, o mercado já dá sinais, é, mais, digamos, técnicos, confiáveis e tal, favorável, às posições, e muito ativo descontado ainda, isso que chama atenção. Falando do mini índice, queda, apesar do candle verde, ele subiu, em pontos, ó, 97, 0, 95, menos, 93, quem diria que o desafio, iria se materializar, 3.450 pontos, a média está distante dos preços, ela precisa subir, para dar sustentação, movimento, tem sombra superior, é um arame, não, porque o candle é verde, mas, evidentemente, existe uma pinça, e segunda-feira, é o dia da prova dos nove, poderia vir na média de cinco, enfim, aí, veremos, as cenas dos próximos capítulos, no intraday, o que que a gente tem, a busca pelos 97, 840, fechou esse gap, né, esse gap, seria fechado, é, a 98, 190, ontem não fechou, mas hoje sim, e a gente tem aqui, ainda uma memória compradora, só que nós temos, um fechamento abaixo, da média de 21, que não ocorria faz tempo, só que conservou, toda essa bagunça, aqui dos 97 mil pontos, como suporte, então, né, 96,895, né, agora, a perda do 96,870, poderia trazer, o mini índice, até 96,290, porque cumpriria, um mini, M, que seria o topo duplo, ok, pessoal, bons estudos, excelente final de semana, saúde e paz a todos, assistam, seja bem-vindo a bolsa, se cadastrem, para receber o cenário, eu volto na quinta, a partir de agora, dedicação total, aos alunos da imersão, e é isso aí, bons estudos, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, espero que, aquilo que eu trago, seja um conteúdo de valor, para a sua formação, como investidor, saúde e paz a todos, valeu!